A Polícia Federal abriu um inquérito para investigar um suposto tráfico de influências no Ministério da Educação. Vamos até Brasília então com a repórter Narla Aguiar. Boa noite, Narla. Olá, boa noite. A Polícia Federal vai investigar se pastores direcionavam verbas do Ministério da Educação para municípios em troca de propina. Essa investigação é um pedido da Controladoria Geral da União que vai verificar indícios de corrupção especificamente no Fundo Nacional de Educação Básica, o FNDE. Nessa primeira fase o ministro da Educação, Milton Ribeiro, não é investigado, mas a gente lembra que ele é alvo de um inquérito que foi aberto no Supremo Tribunal Federal sob relatoria da ministra Carmen Lúcia. As suspeitas começaram depois que áudios do ministro foram vazados em que ele dizia privilegiar pastores, na verdade dois pastores, Gilmar Silva dos Santos e Arilton Moura. Nessa gravação ele disse que foi um pedido do presidente Jair Bolsonaro, mas depois disse que não houve influência do chefe do Executivo e que o envio de verbas do Ministério da Educação para estados e municípios é feito aí com base em critérios técnicos. Mas denúncias de irregularidade envolvendo o Ministério da Educação, segundo a Controladoria Geral da União, já acontece há algum tempo. Em agosto do ano passado, a CGU afirmou que recebeu denúncias anônimas de irregularidades e eventos promovidos pelo Ministério da Educação e também sobre oferecimento de vantagem indevida para a liberação de verba no âmbito do FNDE. Giovana, Gustavo. Obrigado pelas informações, Narvinha. Uma ótima noite. Olha, ainda sobre esse assunto, pelo menos 10 prefeitos já disseram que receberam pedidos de propina para facilitar a liberação de verbas do BEC. Os prefeitos teriam sido abordados pelos pastores Arilton Moura e Gilmar Silva dos Santos, ligados à Igreja Assembleia de Deus, Ministério Cristo para Todos. Eles não têm cargo oficial no governo. Os dois atuariam junto a prefeituras para liberar recursos do ministério. O prefeito da cidade goiana de Bonfinópolis, Kelton Pinheiro, diz ter sido procurado depois de uma reunião no Ministério da Educação, em março do ano passado. Os pastores estariam sentados na mesa de autoridades. Depois, em um almoço, sem a presença do ministro Milton Ribeiro, ele teria sido abordado por Arilton. Estou dizendo que teria facilidade em arrumar o recurso para a construção de uma escola, a qual a gente pleiteava aqui para o município, no valor de 7 milhões de reais. Mas que eu teria que pagar a ele um valor de 15 mil para custear os serviços que ele prestava ali em Brasília. Isso ainda falou, olha, até para os outros eu estou cobrando até mais caro, mas como você foi apresentado pelo pastor Gilmar, então eu vou fazer por 15 mil. A investigação aberta pela Polícia Federal hoje foi pedida pela Controladoria-Geral da União. Segundo um relatório da Controladoria, houve favorecimento ilegal no repasse de verbas do Fundo Nacional de Educação, o FNDE. Mas esse favorecimento teria sido a terceiros, o que exclui o ministro Milton Ribeiro. Os nomes dos investigados não foram revelados. Milton Ribeiro é alvo de um outro inquérito aqui no Supremo Tribunal Federal, aberto a pedido da Procuradoria-Geral da República. A relatoria é da ministra Carmen Lúcia, que determinou à Polícia Federal que ouça Milton Ribeiro, os pastores Gilmar Silva dos Santos e Arilton Moura e os prefeitos que denunciaram o suposto esquema. Levantamento do portal R7 identificou que os pastores tiveram pelo menos 31 reuniões oficiais com o ministro da Educação desde que ele assumiu o cargo em julho de 2020. Arilton Moura encontrou o Milton Ribeiro 22 vezes. Gilmar Silva dos Santos foi ouvido em nove oportunidades. Em alguns encontros, os dois pastores estavam juntos. Na próxima quinta-feira, a Comissão de Educação do Senado ouvirá o ministro Milton Ribeiro. Espero que ele possa fazer os esclarecimentos devidos em relação a tudo o quanto há de circunstâncias quanto a isso. Em entrevista à Record TV, na última quarta, o ministro Milton Ribeiro negou a participação em qualquer irregularidade, mas confirmou ter dito que os municípios representados pelos pastores teriam prioridade nos recursos e que recebeu os dois a pedido do presidente Jair Bolsonaro. No entanto, isso teria sido apenas uma cortesia. O pastor Gilmar Silva dos Santos negou o envolvimento em qualquer irregularidade e o pastor Arilton Moura não retornou nossos contatos.